Foi lá e roubou do cara, se fudeu. Voltou! Que alívio! Depois vamos tentar em outros mapas também? Aprender os outros mapas, né? Aham, tem o do vulcão lá, o do vulcão é da hora. Já? Já? Mano, tava eu, o azul e mais um. Aqui embaixo. Preto. Eu tava na enfermaria, enche nos vidrinhos. Preto passou por mim. Tô de hack. Mentira. Tô de hack é o preto. Tô de hack é o preto. Gabi. Pô, essa Gabi só diz o... O cara tem scan não prova que não é ele, não. Mongolsão. Só tem scan, mas beleza. Eu tô de hack. Se o cara tá usando hack eu vou votar nele. Vota no amarelo. Véi, tá o amarelo e o laranja muito no preto, velho. Tá só os dois direto no preto. Pior que ainda eu votei no... Votei no preto ainda. Se não for ele sou eu. Ó, começou. Não perdeu o assente. Não vou votar no cara porque o cara tá usando hack, velho. Isso estraga a diversão toda. Se for verdade. Imagina, se tem prova nenhuma chega eu voto no cara e é ele. É o cara que usou o preto. Usou o preto. Véi, ele usou o preto. É o amarelo e o laranja. É o amarelo e o laranja. Não, eu vou apertar o botão aqui na hora que der aqui, filho. É o botão aqui já. O botão já. O maluco, velho, cilão. Tô de hack. Tô de hack. Eu quero ter de tudo pra poder tirar o maluco que tem rixa. Laranja. Mano, olha isso. O amarelo tá votando em todo mundo, velho. Ah, eu botei no amarelo. Foda-se. O maluco tá atirando em todo mundo, velho. O desisto saiu. O desisto desistiu do jogo. Aí eu botei no amarelo. Aí o cara... O maior vacilão fez expulsar o cara à toa. Tinha dez pessoas. Dez pessoas. Praticamente. O cara... Antes que eu fazia nove, eu botaria... Nove no oito, eu botaria em um cara só. Sem motivo nenhum. Só falando. Porque tava de hack. Porra nenhuma. Tava de hack. Não sei, tá de hack. O hack dele é horrível. Aí ó, o maluco respondeu lá no grupo. Falou que vai. Aí. Bora. O cara... A mão... O amarelo não vai botar, velho. Vamos esperar. Vai expulsar o cê da sala aí, mano. A próxima. Criançona. Banacas. Um ruim, filha daia puta. O maior tá trolando pra caralho, porra. Mano, só o azul não votar. Vou votar ele na próxima, velho. Ô mano, expulsou esses caras, velho. Os caras tão fazendo sacanagem, velho. Não tem base, não. Quem tá fazendo é o amarelo só, velho. O azul... O azul também não vota. Ah, o azul tá... Ah, agora que eu vi que eu vi. O azul tá falando nada também no chat. O azul se fala não tá aqui. Não tem base, velho. Caralho, Sasaki. Veja que ele tem umzenite no camarão. Agora que eu vi. Tabitha com dois super xandão. Delta ярqu火lesатrat. Ele tava trolando, ele tava trolando. Ele tava trolando, ele tava trolando. Aí o azul saiu também. Olha lá, ele saiu do jogo, Gabi. Eu não gosto maluco assim de crenção, velho. Tem que arrumar a iluminação. É o verde, amor. Ah, mano, isso aqui é horrível, velho. E fecharam aqui, ó. O laranja saiu também. O laranja saiu também. Ah, tá. Pô, do nada, velho. Cara, que susto. Você já ia falar que era eu, né? Eu ia. Simpática é que não, mano. Você eu sei que não é. Tem que arrumar a iluminação de novo, velho. O vermelho tá aqui embaixo comigo. É o verde, deixa eu ver. É o verde, deixa eu ver. Como você falou isso? Eu sei que não é você, cara. Eu tô te matando agora. Mano, mas foi muito, mano.